O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você já ouviu falar sobre o Novembro Azul? Esse movimento nasceu na Austrália em 2003 e pretende conscientizar os homens sobre o câncer de próstata. E é sobre essa doença que o Olho Clínico fala hoje. Fique com a gente! Assim como o Outubro Rosa é importante para conscientizar as mulheres sobre o câncer de mama, o Novembro Azul lembra que é importante para a saúde do homem ficar atento aos sintomas e realizar os exames preventivos do câncer de próstata. O Novembro Azul tem a importância no sentido de divulgar que o homem deva tratar da sua saúde, se preocupar com a sua saúde. Então a campanha Novembro Azul avisa que o homem vá até um urologista, consulte o seu urologista preocupado principalmente com o exame de próstata. A próstata é uma glanda sexual masculina localizada na parte baixa do abdômen, sendo atravessada pela parte inicial da uretra. Depois do câncer de pele, o de próstata é o mais incidente nos homens. No nosso país, a incidência do câncer de próstata é intermediária, ou seja, ela não é nem muito elevada e nem muito baixa. Ela é uma incidência de mais ou menos 12% dos homens que vivem 70 anos poderão ter câncer de próstata. Sendo que entre os afrodescendentes americanos, essa incidência pode aumentar muito, enquanto que entre os asiáticos, essa incidência diminui significativamente. No começo da doença, os sintomas do câncer de próstata são silenciosos. E é por isso que é importante fazer consultas com o urologista periodicamente e realizar os exames preventivos pelo menos uma vez por ano. A maioria dos casos de câncer de próstata não tem sintomas. Por isso que o homem deve procurar ativamente o médico. Quando o indivíduo vai ter sintomas, geralmente são sangramento na urina, dor na região pélvica, dificuldade para urinar. Esse câncer muitas vezes já está num estágio mais avançado, onde a gente muitas vezes tem dificuldade de conseguir curar o paciente. Então, de um modo geral, é uma doença que não dá sintomas. Então, o indivíduo, se ele estiver sentindo alguma coisa, ele já está atrasado na detecção do problema. Os sintomas, geralmente, é quando a gente vai urinar. Então, você sente muita ardência na uretra. E também o organismo retém muito a urina. Então, cada uma hora, no máximo uma hora e meia, você tem que ir ao banheiro para poder ir liberando o líquido. Um dos exames realizados é o PSA, que quer dizer antígeno específico da próstata. É possível medir o nível de PSA através do exame de sangue. Se o nível de PSA detectado estiver fora do normal, deverá ser feita a biópsia da próstata. Foi o que aconteceu com o aposentado Francisco Pereira. Ele enfrentou uma cirurgia e várias sessões de radioterapia para vencer o câncer. Faz muito tempo que eu sempre fazia esse preventivo uma vez por ano. E daí, depois de um bom tempo, de certa idade, acho que de uns 50 anos, 50 e pouco, daí começou a aumentar o PSA. A cirurgia em si, ela foi tranquila. Porque, geralmente, quando acontece esse tipo de cirurgia, é feito com sedação. Então, a gente apaga ali e não vê mais nada. Só que demorou muito, devido a ser um caso complicado. Porque imaginava-se que fosse uma cirurgia simples, como o médico falou. Vai ser, no máximo, as três horas e meia, quatro horas. E, no meu caso, foi seis horas de cirurgia. Porque daí ele teve que fazer uma coisa mais avançada e reconstituir alguma parte do organismo que foi afetada. O exame do câncer de próstata é bastante simples. Nós temos que fazer um exame para detecção precoce e possível tratamento na sequência. A detecção do câncer de próstata é feita apenas com dois exames. Um é o exame físico, o exame local, que nós chamamos de toque retal, a palpação da próstata. E o segundo é o PSA, antígeno prostático específico, que detecta um antígeno que corresponde à neoplasia, que circula no sangue. A prevenção da doença pode ser feita através da adoção de hábitos de vida saudáveis, como uma boa alimentação, não fumar e praticar exercícios físicos. Mas, mesmo tendo um bom estilo de vida, é importante não deixar de consultar um médico, principalmente se existir casos da doença na família. Até agora, nós não temos nenhum dado que o paciente possa fazer algo que realmente previna. Nós sabemos que exercícios físicos, uma alimentação balanceada e uma dieta com menos gordura tendem a proteger esses homens contra o câncer de próstata. Não é algo que seja, vamos dizer assim, totalmente preventivo. Mas, sim, ajuda a ter algumas formas de câncer mais brandas do que aqueles indivíduos que são sedentários, alimentam-se de forma irregular ou não têm hábitos de vida saudáveis. Se a doença for descoberta logo no início, as chances de cura são maiores. O grande problema é que quase 50% dos homens brasileiros nunca passaram por uma consulta com o urologista. A sobrevida do doente depende do estadio da doença. Por exemplo, uma doença que está no começo, está em baixo estadio e que é tratada de maneira curativa, tem chance de cura de 90%. Já uma doença avançada que já tem a metástase, essa doença é uma doença que você tem que apenas controlar a doença. E aí o índice de cura é zero. Todavia, você pode oferecer ao paciente mais quantidade e qualidade de vida. Com as medicações, e hoje temos medicações bastante modernas para o tratamento do câncer de próstata. Apesar de ter sido o único da família a ter tido câncer de próstata, seu Francisco não deixou de realizar com frequência os exames preventivos. Ele faz um alerta importante para os homens que têm receio de fazer o exame. Então, é necessário e faz bem para a pessoa fazer, entende? Porque pode evitar uma cirurgia. Porque dependendo da situação, se for no começo, há tratamento, aspas, que você pode evitar que o câncer não aumente. Agora, se você não fizer, o que acontece? Ele vai cada vez mais aumentando, aí chega um ponto que você tem que fazer a cirurgia. E daí, além da cirurgia, depois tem as outras coisas, sequência, que você tem que continuar fazendo. Então, o exame de PSA é necessário fazer anualmente, dependendo da situação, cada seis meses. E o exame de toque também. Quando o médico acha que é necessário, é bom fazer. É uma coisa simples, é rápida, você não percebe nada e faz bem. Pode evitar problemas futuros. Cerca de seis em cada dez casos diagnosticados são em homens com mais de 65 anos. Por isso, é raro com que um homem na juventude desenvolva a doença. Os médicos recomendam que os exames preventivos comecem a ser feitos em torno dos 40 anos. Conforme a Organização Mundial da Saúde, o rastreamento do câncer de próstata, a procura na população do câncer de próstata, deve ser feito após os 50 anos, com o exame prostático toque retal e o PSA somente. E nos indivíduos que têm câncer na família, tem pai, irmãos, avô, esses indivíduos devem ser submetidos ao exame cinco anos antes. Então, aos 45 anos. E se alguém na sua família está enfrentando essa doença, não esqueça, o apoio é fundamental. Existe o trabalho médico, né? Mas existe também o apoio da fé das pessoas e tal, né? Então, eles apoiaram muito. A minha esposa, principalmente, me apoiou muito, entende? E isso, para mim, foi bom, porque me deu força para encarar uma coisa que eu nunca tinha acontecido na minha vida, né? Existem vários graus de riscos do câncer, sendo que nem sempre é necessário um tratamento agressivo. O tumor de próstata é uma doença chamada heterogênea. Ela não é igual para todos, né? Nós dividimos por risco. Nós temos uma doença que é de baixo risco, risco de evolução, de mortalidade, de risco moderado e de alto risco. A metade dos tumores são doenças de baixo risco. São doenças que você obtém uma boa qualidade de vida e até a cura desses doentes num número muito importante, muito elevado. Já alguns doentes apresentam doença de alto risco. Doença que tem as células muito agressivas, um tumor que progride muito rápido, o PSA dobra com uma rapidez importante. Essa doença é uma doença que tem um índice muito baixo de cura, um índice de mortalidade elevado. É importante também salientar que a mortalidade do câncer de próstata é em torno de um terço do diagnóstico. Ou seja, se nós temos aqui em torno de 12% da população de 70 anos que terá câncer de próstata, nós sabemos que a mortalidade é de 3 a 4%. Então, apenas em torno de 25% dos pacientes que têm câncer de próstata morrem de câncer de próstata. A mortalidade específica é de em torno de 25%. Os demais vão, sim, um dia morrer, mas de outras doenças. E um bom número das doenças de baixo risco vão ser curados. A doença inicial de baixo risco pode ser totalmente curada. Então, não esqueça de marcar anualmente uma visita ao urologista e ficar atento o ano todo a possíveis sintomas da doença, assim como fez seu Francisco. Eu fui bem, graças a Deus. E a cirurgia foi bem também. Eu não fiquei com sequelas nenhuma. E, graças a Deus, estou aí. E as pessoas têm que fazer, porque não adianta ter medo, porque muitas vezes a gente tem que gostar da gente mesmo e procurar cuidar da saúde, porque se nós não cuidarmos da nossa saúde, quem vai cuidar? O Olho Clínico de hoje fica por aqui. Mas não esqueça, se você quiser rever esse ou outros programas, acesse o nosso site ou redes sociais. Nós voltamos na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho